MÚSICA Alô, amigos, estamos chegando com o nosso Tratos ao Encontro. Obrigado a vocês todos pelo carinho, pela audiência, vocês que estavam aguardando, claro, o nosso programa está no ar. Muito obrigado a vocês pela audiência de domingo passado. Primeiro lugar na audiência, graças a vocês, meus irmãos, meus amigos, aqui do estado de Goiás, enfim, do Brasil todo, que curte o nosso encontro. O programa hoje está muito bacana e eu tenho certeza que vocês de casa vão curtir muito, porque eu estou recebendo novos talentos. Como eu falo, todos os nossos encontros, o programa não é só dos artistas consagrados, também a gente abre as portas para quem está começando e para quem tem talento. Por isso hoje que eu estou recebendo esses meus amigos, gente boa, os meninos que cantam muito, um vozerão grave, canto, compõem, é, e você vai curtir muito. Estou falando de João Barreto e Marcos Brecht, são os meus convidados. Também lançando o seu mais novo trabalho, esta menina também que tem talento, por isso que está aqui no nosso encontro. Estou falando de Fernanda Vegas, são os meus convidados do nosso encontro desse final de semana. Agora, claro, eu vou agradar meu patrão e eu volto já, já, é rapidinho, não sai daí. Já agradou meu patrão, claro, foi rapidinho, nós estamos de volta. Obrigado a vocês todos pelo carinho. A nossa festa, como é bom, como é bom. Eu tenho que agradecer a Deus todos os nossos encontros, que vocês podem entrar em seus lares, meus amigos, aqui da nossa querida capital de Goiás, Goiânia, de todo o estado e vocês, meus amigos do Brasil inteiro que curtem o nosso encontro, muito obrigado. Como falei agora no início, estou recebendo, claro, essa dupla que tem talento e tem uma voz bonita, canto muito grave e eu tenho certeza que vocês vão de casa, vão gostar porque tem talento e cantam as músicas, é uma moda boa. Estou falando de João Barreto e Marcos Brecht. Você é o Marcos Brecht e o João Barreto, quem que é? Ah, está esperto aí. Fala o microfone para nós aí. Muito obrigado, pessoal, pela presença que a gente está tendo aqui de apresentar um pouco do nosso trabalho. Eu fico muito feliz, agradeço a todos os telespectadores. Palavra difícil de falar. Está bom demais. Então, muito obrigado a você, parabéns pelo seu trabalho, a gente te agradece. Obrigado. Seja bem-vindo também, meu grande amigo, gente boa. Marcos Brecht, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui, uma realização de um sonho pessoal e coletivo também. Nosso aqui, a gente que vê o seu programa sempre, há tantos anos, poder estar aqui é uma honra, é uma alegria muito grande. Papai, mas eu fico feliz e eu quero sempre falar isso e agradecer a minha produção. Vou bater uma salva de paus para a minha produção, que sempre, sempre eu estou agradecendo por convidando novos talentos e novos artistas. E esses meninos aqui, claro, estão um pouquinho nervosos, que é a primeira vez que vem para o programa de televisão comigo. Mas tem muito talento, canto muito, compõe muito, são instrumentistas, inclusive. E claro que vocês hoje vão gostar muito. Mas, meninos, eu gostaria do seguinte, vamos cantar já para abrir o programa. Com o pessoal que está em casa, conhecer um pouquinho do talento de vocês. E depois nós vamos bater um papo tranquilo, ouvir o que vocês estão fazendo por aí. Pode ser? Com certeza. Vamos de modão, então. O que vocês prepararam aí? Essa moda é uma moda assim mais dançante, mais para cima do nosso CD. E a gente quer mostrar um pouquinho do tanto que nós é muito caipira, né parceiro? De mais na conta. Porque nós é mesmo. Nós não é que eu tiro a leite para cantar, mas sempre fica na memória mesmo. Bora lá, vamos de moda. Vamos curtir, então. É o vivo, hein? Aô, aô, meu Brasil, abre a porteira e chega mais. Com João Barreto e Marcos Prete, os dois cimprão de Goiás. Aô, aô, meu Brasil, abre a porteira e chega mais. Com João Barreto e Marcos Prete, os dois cimprão de Goiás. Nós é cimprão de Goiás, mas nós não tem vida boa. Trabalhando demais, pescando lá na lagoa. Nós tem as mãos calejadas, se você vê, cidadão. De tanto toca a viola, noite no forró. Aô, aô, meu Brasil, abre a porteira e chega mais. Com João Barreto e Marcos Prete, os dois cimprão de Goiás. Segura, aô, aô, meu Brasil, abre a porteira e chega mais. Com João Barreto e Marcos Prete, os dois cimprão de Goiás. Segura, violeiro! Por nós ser cimprão demais, isso já virou problema. Arranjar um amor pra nós virou um dilema. Se é macumba eu não sei, mas vou vencer, tenho fé. Tá difícil escolher, pois tá chovendo, mulher. Aô, aô, meu Brasil, abre a porteira e chega mais. Com João Barreto e Marcos Prete, os dois cimprão de Goiás. Que coisa boa, João Barreto e Marcos Prete. Essa música é boa, rapaz. Pois é, rapaz. Composição de vocês? Composição nossa mesmo, da gente. A gente fez ela com muito carinho também pra lembrar um pouco do que nós somos e que muita gente é o caipirão. Vocês são nascidos em Goiás mesmo, em Goiânia, capital, interior? Como é que é? A gente é de Goiás mesmo, a gente é de uma cidade chamada Quirinópolis. Ah, de Quirinópolis. Abração, pô. É, Quirinópolis com o nosso encontro lá, parabéns. Com certeza. E vocês tão morando hoje onde? A gente tá vindo pra Goiânia. Inclusive a gente quer mandar um grande abraço pra Itaberaí. Itaberaí. Abração Itaberaí. Que é a cidade de um dos nossos empresários, né? Que mora lá e a gente tá vindo pra Goiânia direto, então. E o pessoal que tem casa e conheceu por que a história de vocês, como é que surgiu a dupla? O Marcos. Tanto eu quanto o João, né? Eu tenho uns 20 anos de estrada. O João também, uns 15 anos, né? Você sempre cantou? Vocês cantaram? Sempre cantaram? Ou era pra cantar só de esporte, de brincadeira? Não, eu particularmente, assim, fui exercer a música depois dos meus 15 anos mesmo. Mas eu fazia outras coisas. Aí a gente se encontrou já há cerca de 3 anos, né? Cada um tem uma história anterior, já cantei em outras duplas. O João, excelente instrumentista, acordeonista, e já trabalhou em outros trabalhos musicais também. Certo. De 3 anos pra cá a gente encontrou e de lá pra cá, graças a Deus, só tá tendo... E aonde foram que vocês se encontraram? Foi na garagem dos empresários? Foi no festival? Foi uma coisa... O Teco lá, não, não, não. Fala como é que foi. Tirando o leite da vaca. Fala pra ele. Foi uma coisa interessante, porque a minha mãe mora perto da casa dele, né? Aí um dia eu tava passando, fui comprar um treino na padaria lá, tava passando e encontrei com ele, rapaz. E eu já tava meio parado com música, encontrei com ele e ele falou se eu tava cantando ainda. Falei, ah, tô meio parado, que estranho, tá custoso demais, né? É difícil. Aí eu, não, me dá seu número, seu telefone aí, depois eu te ligo. E acabou que eu não peguei o nome dele também, mas não liguei, não dei muita ideia pra aquele negócio, nada. Mas acabou que ele me ligou de volta, né? Ligou de volta, a gente ensaiou e tá onde a gente tá hoje com os nossos dois empresários, são maravilhosos. Nossa vida mudou muito. Então a gente tá muito feliz. E qual foi a primeira música que vocês cantaram juntos, que você viu que ia casar as vozes e que ia dar certo o projeto? Olha só, a primeira música, a gente praticamente, eu sabia da parte musical dele, como músico, como cantor, né? Ele me conhecia, mas a gente nunca tinha encontrado as vozes. Então quando a gente, por essa conversa telefônica, a gente marcou de gravar um vídeo e colocar no YouTube. Certo. Um vídeo amador. A gente foi conhecer, juntar as duas vozes nesse vídeo, né? Ah, que bacana. Foi uma música... Qual música foi? Foi uma música do João Carreira e Capataz. Ah, qual que é? Você lembra dela? Faz um pedacinho pra nós, hein? Faz aí. Só um pedacinho, faz, lembra? Faz um pedação. É... Ah. Eu acho. Vamos ver se eu lembro desse trem aqui, mas não tá fácil, não. Só um pedacinho, só um pedacinho. Não. Não. Não tem que esquecer. Como é essa? É essa aqui, ué? Conheci com essa, né? Minha vida é complicada. Estressado, eu levo a vida no esquema. A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas. É, coisa boa, rapaz. E aí surgiu... Aí vocês viram que deu certo, vai dar... Casou as vozes, vamos embora. Rapaz, o trem deu certo. A gente cantava muito assim, outros timbres, outros estilos, né? Que a gente fazia de outros cantores, inclusive, que a gente é muito fã, Bruni Marrone, Jados e Jados, pessoal tudo aí. Da mídia também. Então a gente decidiu que vamos fazer nesse timbre, nesse padrão. Inclusive até os empresários mesmo pediam que fizessem pra que ficasse bonito e mais casadinho as vozes, né? É, não, mas ficou muito bacana. E deu certo, graças a Deus. Parabéns aos empresários, ao Luciano e ao... Valdson. Valdson. Nome também de dupla, hein? Valdson também. É, os dois cantam também. Parabéns a vocês, viu? Se você falar assim, eu tenho medo de perder. E eles começam a cantar. E agora nós pra trás, isso aí. Vamos cantar mais uma música? Vamos, certeza. O que vocês prepararam aí? Vamos fazer uma... Qual que você preparou? Não, pode ir. Não, não, vamos chamar o clipe depois, no outro bloco. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai fazer. Canta uma ao vivo aí agora. Vamos bora lá. Vamos fazer aquela linda, linda mesmo, né? Que afinal de contas, defeito, todo mundo tem, né? Quem nunca errou. Verdade. Música linda da nossa grande amiga Bárbara Lima, um abração. Abração, Bárbara. É, um abração. Vamos fazer a danada. Vamos lá. Vamos, Coutinho. Quem dá as cartas desse amor é a ingratidão Quem fala de sentimento é a solidão É claro que o nosso amor não é mais o mesmo Centenas de motivos tenho pra não te querer Milhares de motivos tenho pra não te esquecer Nesse amor eu me sinto tão preso Eu sei que a palavra sabe pra nós dois é amor Se um beijo muda tudo Deixa eu te provar que nada acabou Defeitos todo mundo tem Quem nunca errou não amou ninguém Que atire a primeira pedra quem nunca sofreu por alguém Se hoje o céu está nublado amanhã o sol pode se abrir Depende só de você Depende só de você pro nosso amor voltar a sorrir Perfeitos É linda demais, né? Ê, paixão! Essa é linda A por refrão A por refrão todo mundo cantando com a gente assim vai Perfeitos todo mundo tem Quem nunca errou não amou ninguém Que atire a primeira pedra quem nunca sofreu por alguém Já tá cantando com a gente aí, né? Se hoje o céu está nublado amanhã o sol pode se abrir Depende só de você pro nosso amor voltar a sorrir Aonde mais dá conta daí? É isso aí, né? Pois é, boa! João Barreto! Essa música eu cantei pensando muito no nosso empresário, Vodson As Músicas, foi especialmente pra você, meu querido A você, ajeitou pra gente, muito obrigado Eu tô imaginando aqui Mas vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água pra refrescar a garganta? Com certeza, ué! Ô, Zé Gualinho! Que que é isso aí, meu querido? Eu só vim dar um oi mesmo e fiquei emocionado Um homem dedicar a música pro outro, o músico tá moderno Eu vou falar a realidade, só isso que eu queria fazer Chamar o negócio pro emocional Bicho, os caras sumiam, assim, em público Eu não sabia que tava gravando Não, pode ficar aí que agora eu vou chamar os comerciais Eu vou agradar meu patrão, claro, eu volto já já Rapidinho, não sai daí Já agradei meu patrão, claro, foi rapidinho, estamos de volta com o nosso trato, senhor Encontro, coisa boa, você aí tá tranquilo, né? Sentadinho na sua poltrona Nós aqui trabalhando Antônio Carlos, a lenda da TV Goiana, tá lá atrás das câmeras Né? Pessoal técnica lá O Marcos, o Lucas, quem mais que tá lá? Ô, Antônio Carlos O Marcos, o Lucas, quem mais? Tem uma turma lá, né? São 50 funcionários, se não me engano, né? É, o curto É, um abraço a toda a nossa equipe que ainda teve Carlão, Paulão, todo mundo Né? O nosso produtor Enfim, você e todos aí que tá curtindo o nosso programa Muito obrigado a vocês mais uma vez pelo carinho e pela audiência E eu fico feliz poder entrar em seus lados E trazendo, claro, novos talentos da nossa boa música setaneja E hoje recebendo essas duas figuraças aqui É, gostei Alguém falou pra você, fala no microfone, João Sim Que você tem uma voz parecida, mas viu com o Geraldinho? Falecido, Geraldinho? Que isso, é mesmo? Te lembro, é, ó Você já conta algum caos, alguma coisa ou não? Conto Então conta o caosinho pra nós, quer ver aqui Quem sabe eu vou ter que contratar pra você também O lugar do Zé Goli, que fica só dormindo lá Ó, mostra aqui, Antônio Dormindo Olha essa figura aí Ó lá, ó, produtor, eu falei pra você não deixar mais ele entrar Ele tá dormindo, ó Ele tá meio prejudicado, né? Vai Meu Deus Você tá com problema Zé Goli, escuta aqui que você vai perder o cargo É, às vezes pode servir pra ele, não sei, né? Então fala aí Pra descontar a patata Depois o que você assumiu lá, o que é, Lucas? Rapaz, o caboclo que era muito ruim de escola Ele não escrevia muito bem, né? Aí, ele era famoso e tudo mais Não tinha muito, é, estudo Aí, um dia no shopping Ele encontrou um fã que veio doido, correndo E aquela coisa e tal Aí chegou um dia e falou Rapaz, sou seu fã demais da conta Eu falei, não, beleza Eu te dou um autógrafo e tal Ele falou, não, não perguntei se eu quero autógrafo não Eu falei, sou seu fã Ele falou, não, mas eu quero te dar um autógrafo assim mesmo Ele falou, não, então tá Só que eu não sabia ler, nem escrever direito Então, eu falei, o menininho Falei, meu filho, como é que é seu nome? Ele falou, Washington Eu falei, meu filho, você não tem apelido Não, o nome é fácil, hein, ué? Aí vai lá e fala um apelido pior que o nome Pois é, ué Fala outro tempo pior que eu divido mais, né? Eita, tá Parabéns, foi bom Foi boa É melhor que a sua Melhor que a sua Melhor que você Melhor que a tua Eu não gosto desse cara Melhor que a tua, Zé Golinho Agora, essa dupla que eu conheço Eu gosto muito do trabalho de vocês Obrigado Eu, Rio Negro, Solimões aqui Eu vou falar que eu Como é que é? Rio Negro, Solimões Que Rio Negro, Solimões? O Solimões é diferente aqui, pessoal É pior, bicho Pessoalmente Bicho, o Calbó vai te pegar Eu gosto que a música Ah, é O Calbó vai te pegar, né? Zé Golinho Oi Cê tá confundindo Cê ficou dormindo Isso aqui não é É o João Barreto Márcio Blanche, rapaz Você fecha o boteco Ou troca a pinga Como é que é? Não é o Não é o Rio Negro, Solimões De onde cê tá dizendo Que é o Rio Negro, Solimões? A má voz A aparência do de menor Cheguei na De menor Né? Como é que é? Esse é o Rio Negro, né? Como é que é? Cheguei na Veira do Porto Aonde a onda se espalha Opa Esse é o Rio Negro, né? Que é esse, hein, bicho? Posso continuar o programa? Posso continuar o programa? Não tem outro jeito, né? Fiz o quê? Continue dormindo aí Eu vou continuar Não sei se tem quem que é isso mesmo, então João, como é que é? João Barreto João Barreto Tá no caminho João Barreto e Marcos 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 É um trio, Marcos e o Prete Dá licença Meninos Vamos fazer o seguinte Vamos deixar ele de lado Esse pinguço aí Porque ele tá hoje alterado Mais ainda Não é nem pra estar aqui Não sei o que deixar ele entrar aqui novamente Oi Deus Mas vamos mostrar Tem uma música que eu gostei muito Inclusive até foi o Luciano O pessoal Os empresários que me mostraram E eu curti muito aquele clipe de vocês Muito bacana E também a interpretação Parabéns Eu gostaria também que vocês pudessem chamar Para os nossos telespectadores Eu curti Pode ser? Com certeza A gente agradece Essa moda é boa Essa moda é boa demais da conta, né? Nós mesmo que falamos, né? Parabéns Mas tá bom Então a gente agradece Os telespectadores aí Que vão ver essa moda nossa aqui Que estão nos vendo nesse momento Muito obrigado De coração Vamos curtir então Vamos de moda E vamos curtir Perdeu o Playboy Vamos curtir então Perdeu Seja de xeruqui Seja de dó de rã Desfila com as meninas Ele é o galão Ele tá se achando Dança que é o tal Bancando a mulherada Ele é o maioral Seja de xeruqui Seja de dó de rã Desfila com as meninas Ele é o galão Ele tá se achando Dança que é o tal Bancando a mulherada Ele é o maioral E eu aqui pertinho Só a esperar Vai vir a mão de papo Pronto pra atacar E o trem tá esquentando E a mulherada louca Partindo pro abafa Vão tirando a roupa Mas quando chega a hora Do arroça Tá travado, tá mamado Tá de quatro pé É o ícico energético Espumando pelas lentas E o playboy Já não sabe quem é Perdeu o playboy Perdeu o playboy Perdeu o playboy Perdeu, perdeu Gastou com a mulherada E quem papou fui eu Perdeu o playboy Perdeu o playboy Perdeu, playboy Perdeu, perdeu Gastou com a mulherada E quem papou fui eu Seja de xeroqui Seja de dó de rã Desfila com as meninas E ele é o galã E ele tá se achando Dança que é o tal Pantando a mulherada Ele é o maioral Seja de xeroqui Seja de dó de rã Desfila com as meninas Ele é o galã E ele tá se achando Dança que é o tal Pantando a mulherada Ele é o maioral Mas quando chega a hora Do arroça Tá travado, tá mamado Tá de quatro pé É o ícico energético Espumando pelas lentas E o playboy Já não sabe quem é Perdeu, playboy Perdeu, playboy Perdeu, playboy Perdeu, perdeu Gastou com a mulherada E quem papou fui eu Perdeu, playboy Perdeu, playboy Perdeu, playboy Perdeu, perdeu Gastou com a mulherada E quem papou fui eu Perdeu, playboy Perdeu, playboy Perdeu, perdeu Gastou com a mulherada E quem papou fui eu Perdeu, playboy Perdeu, playboy Perdeu, playboy Perdeu, perdeu Mas tô com a mulherada e quem papou fui eu Fazendo uma moda que a gente costuma fazer no show Que a gente faz até algumas brincadeiras Que é o caboclo que larga da mulher A mulher enjoada demais É o do Zé Golinho, já largou o Zé Golinho, já largou Já largou Nunca nem juntei Isso pra não ser Capaz que era cantor também Cantava? Eu era bom de canto, eu só ficava no canto Encostado na parede Então vamos mostrar um pouquinho dessa moda aqui Essa é pros caboclo que tá com a mulher enchendo o saco demais A verdade é isso aqui A casa caiu, o poeirão levantou A minha vida mudou Agora é só alegria Tava cansado de viver de freio puxado Tava sendo humilhado dia, noite, noite e dia A casa caiu, o poeirão levantou A minha vida mudou Agora é só alegria Tava cansado de viver de freio puxado Tava sendo humilhado dia, noite e noite É isso aí, mulher, dá um trabalho Agora eu tô vivendo uma vida boa demais Essa música é nossa, viu? É uma de vocês? Essa música é nossa Essa tá no show Tá no show, não pode faltar de jeito Qual outra que vocês fazem no show aí também Que o pessoal levanta a poeira Vamos ver se a gente faz um pedacinho Ah, levantar a poeira mesmo? Isso, aquela da saia pregar Mas eu posso fazer um outro pedacinho Quando eu tô bando? Claro, vai lá Então vamos fazer um pedacinho de uma moda Só o refrão Te liguei Pra saber como é que você está passando Meu amor, estou sofrendo há mais de um ano Tá difícil viver longe de você Vamos pro refrão, vai Eu vou te dizer Que eu preciso de você junto comigo Tá difícil suportar esse castigo Tá na cara fomos feitos um pro outro Eu vou te dizer Volta logo pros meus braços Vem correndo Pois sei que você também É paixão demais João Barreto Você não repare João Barreto se emociona cada vez Claro que cai dessa música Que foi feita pra grande paixão, amor Pra patroa, né? Nayara Nayara Ô, Nayara Mexendo com os corações aí, hein? Parabéns, hein? Esse é de cultural rio, hein, bicho? Mas que moda boa, rapaz Muito bonita Paz, essa moda que eu fiz Era o coraçãozão, tava... Ah, mas é muito bonito Parabéns, João Parabéns, linda canção A gente emociona um pouco também de estar aqui Ah Obrigado, meu amigo Que é isso Que é salva de palmas, por quê? Obrigado Por isso que eu falo a você, meu amigo telespectador Você que sempre tá curtindo o nosso encontro O programa não é só pra quem já é consagrado Ou quem tem nome, tá vendo? O pessoal faz um ótimo trabalho Estão aqui hoje E eu agradeço a minha produção Por ter feito o convite, essa dupla Que vocês de casa vão ouvir e falar muito aí O João Barreto e Marcos Brecht, viu? Né, meninos? Com certeza, é isso aí Toma uma aguinha pra você refrescar mais, meu amigo Toma uma aguinha pra gente firmar, rapaz Eu tô num calorão Rapaz Nossa senhora O tamanho homem é o tamanho do coração, viu? Ô, Zé Goninho Então enquanto ele dá uma tranquilizada aqui É Você já preparou outra piada pra contar agora Ou você vai contar depois? Vixe, o que você mandar, chefe Você sinta-se como uma pessoa que pra mim não vale nada Então tá bom, obrigado Conta uma piada agora, então, por gentileza Pode ser? Se for ruim É porque não é boa É Eu não gosto desse cara, bicho É porque ele é dono Ele acha pra mandar aqui no programa Eu entendi o contrário A gente já vai gostar demais Pode contar? Pode contar Então vou falar Baseado em nós aqui, ó Vou contar uma piada Baseado em você, chefe Vou contar uma piada de doido Imagina só doido Gente doido o nome já fala Aí três doidos Conseguiu fugir do hospício Pronto Fugiu do hospício O que que eles foram fazer? Rapaz, em vez deles pegar Usar o WhatsApp Atrás da munhezada Não Ele subiu num pé de goiaba Os três doidos Falou Vamos brincar agora de manga Aí ele falou Como é que é brincar de manga? Falou assim, ó Aí um gritou e falou Ah, eu tô maduro Pulou e caiu no chão e machucou Aí o outro doido falou assim Ah, deve ser bom, né? Vou pular também Ah, eu tô maduro Pulou e machucou Aí o outro ficou pra trás Um tal de Zé Falou Zé, pula Ele falou Não Pula, Zé Falou Você tá maduro Não, eu tô verde Pula, Zé Falou Não, eu tô verde Aí passou meia hora Uma hora, duas Aí falou Bina, eu tenho que fazer o Zé Descer de lá Como é que dá pra fazer? Já sei Falou Zé, é o seguinte Põe o dedo no fiofó e cheira Aí ele põe e cheirou Ele falou Ô, eu tô é pude Esborrachou Ô, papai É que é isso Vamos demais Quando eu tô bonito Como é que é? Hã? Eu não gosto desse cara Mais ou menos quatro Mais ou menos Mais ou menos Não é bom não Tava indo bem Até a hora que você falou De cheirar o dedo Acabou com a piada Como é que é? Você não gostou não também? Aí tá vendo? A hora que você falou De cheirar o dedo Acabou com a piada Acabou Vamos cantar? Com certeza Vamos fazer uma modinha De viola aqui A gente tá vindo De uma viagem Agora a gente aproveitou Já passando aqui Por essa ocasião mesmo A gente tava até cantando Antes de ontem A gente tava até com a voz Um pouco desgastada Inclusive até a viola Ficou pra trás Você vê como é É uma moda que a gente gosta Muito de cantar no show Também Moda de viola Minha vida é complicada Opa não é essa não Eu tô olhando esse lito seu Eu tô ficando meio tonto aqui Você faz bebê Quem não sabe bebê Ele não sabe bebê Não pode bebê Essa aqui Vira esse lito pra lá Tudo que dá na TV Minha mulher quer fazer Não mede as consequências Em um tarde top 10 Quando vi me deu estresse Perdi minha paciência Por mim infarta o respeito Na mulher eu dei um jeito Corretivo do meu modo No quarto deixei trancada Quinze dias aprisionada E com ela não me incomodo Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é sucra A verdade ninguém curta Sou bruto, rústico e sistemático João Barreto e o Marcos Parabéns Parabéns Pela interpretação Parabéns pelas músicas Parabéns Fiquei muito feliz De ter recebido vocês aqui No nosso encontro hoje Parabéns pelo trabalho Parabéns aos empresários também Estão apostando bem E talento vocês têm É só vocês Trilharem De coração Pensar positivo em Deus E correr atrás A gente agradece E também queremos agradecer Eu e em nome do meu parceiro Também nossos empresários Grande abraço Obrigado mesmo Um abração para a Quirinópolis Para todo o pessoal Que sempre esteve junto com a gente Dando apoio Muito obrigado de coração Parabéns Saúde para vocês É incalculável para a gente O prazer A satisfação de estar no seu programa A gente é seu fã E para a gente é emocionante Estar por aqui mesmo E eu queria aproveitar E mandar um abraço Para a galera lá Do norte Do Pará O pessoal de Rondônia Do Mato Grosso A nossa moda Essa moda que saiu no clipe Ela foi um estalo Ela está vindo de cima para baixo Graças a Deus Está abrindo as portas Para a gente O telefone já está tocando E a gente já está Graças a Deus O CD está saindo agora Daqui uns 5 dias Já está prontinho O nosso CD Então agradecer Depois eu vou vir lançar o CD Que eu trabalho aqui Com muito prazer Que beleza Agradecer Agradecer primeiramente A nosso Pai Jesus Com certeza Por ter nos dado esse dom E colocar as pessoas Certas na hora certa Deus sabe o que faz Na hora que faz Muito obrigado E lembrando também Marco Te cortando Estou muito feliz De estar cantando com você Salve de palmas Não acabou o programa ainda não Já já está vindo Essa mais nova revelação Da música também Fernanda Vegas Agora claro Eu vou agradar meu patrão E eu volto já já É rapidinho Não sai daí Já agradou meu patrão Claro Foi rapidinho Nós estamos de volta Com o nosso Trato Já não encontro Obrigado a vocês todos Pelo carinho Pela audiência Você meu amigo Minha amiga Que sempre está curtindo O nosso encontro Mas agora eu tenho um recado Muito especial pra você Claro Dos colchões Magnético Quem que é o Mago? Vamos conferir o VT Bom amigos Agora claro Eu tenho um recado Muito importante pra você Meu amigo Minha amiga Dos colchões magnéticos Quem com o Mago? Está aqui ao meu lado Para dar maiores informações Pra esse colchão Que está parando o Brasil Claro Meu grande amigo O Anderson José O diretor da Quem com o Mago Tudo bem meu amigo? Tudo bem Melhor agora Aqui no seu programa Você está bonito Obrigado Cabelo arrumado Teve que mudar o visual Pra vir no seu programa Parabéns É um programa O Daí Terra Assistido em todo o Brasil E pra você aí Dona de casa Você que está assistindo O nosso programa agora Está aí sentado no seu sofá Na sua cama Eu quero te apresentar O melhor colchão magnético Do Brasil A marca do Panda Quem com o Mago 15 anos de garantia Estamos com a promoção Agora essa semana Para o seu programa Qual que é a promoção Qual que é a promoção Meu grande amigo? Para todos os seus telespectadores Frete grátis Para todo o Brasil Parcelamos no carneio Até 24 vezes Em todos os cartões Até 12 vezes Sem juro E também para aposentados E pensionistas Parcelas a partir De 70 reais mensais É o colchão terapêutico Magnético Quem com o Magno Com espuma com densidade Ecolizada Que alinha a sua coluna E com pastilhas magnéticas De infravermelho longo Que ativa a circulação sanguínea Aumenta a sua imunidade Contra doenças Previne infarto Derrame Ativa a circulação sanguínea Tudo isso reunido aqui Nesse colchão Tudo na usina de saúde Que é o colchão Quem com o Magno A marca do Pan Olha que maravilha Que tem aqui Vamos mostrar Vamos lá Partilhas de infravermelho longo Que são partilhas Que simulam as energias do sol E as partilhas magnéticas Que simulam a energia da terra Minha senhora Meu senhor Pega o seu telefone Liga segunda-feira No 3924 5200 É a DDD62 3924 5200 Frete grátis Para todo o Brasil Que nós vamos mandar Um representante Na sua casa Para te fazer uma demonstração E na hora Você já ganha Um travesseiro magnético Quem com o Magno A marca do Panda Um aparelho Colchão terapêutico Massageador Com energia bioquântica Aproveita a oportunidade Pega o seu telefone Anota o número Que está aí na tela E liga lá Segunda-feira Que nós teremos O maior prazer Na sua casa Te levar a essa grande novidade Não perca tempo Liga agora É claro que eu estou brincando Estou falando de Fernanda Vegas Oi Tudo bem Fernanda Uma Fernanda Onde você arrumou uma luva Tão bonita desse jeito Fernanda Vamos mostrar aqui Olha só Dá para pegar aqui Olha o close Está pegando aí Olha isso Aí Então essa luva Você comprou esse do Michael Jackson É Foi inspirada nele Que eu sempre gostei muito Aquele estilo dele E aí eu criei Coloquei isso aqui Ficou bonito Diferente Tudo bem com você Tudo ótimo Nossa Me fala O produtor falou Que vinha Fernanda Vegas Parece que era uma mulher Quase aposentando Aí vem uma menina Igual você Quanto? Dezessete anos? Dezessete Acabei de fazer Ah Criou meu presente Está aqui Esse é o primeiro trabalho? Não Eu já tenho outros trabalhos Vou mostrar aqui Antônio Carlos Esse é o meu atual agora Fernanda Vegas Vendaval? Vendaval Isso Que bacana Você Nós estávamos conversando em off Agora você é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Lá de Copacabana Copacabana E como é que surgiu A música sertaneja O forró Tudo que você falou Que você canta aqui Como é que foi? Então Desde sempre eu gostei de cantar Então eu digo sempre Que eu nasci cantando Aí Eu tive essa paixão Já desde muito nova Eu sempre gostei de música Mas o sertanejo Eu entrei nesse ramo De sertanejo Quando eu escutei uma música Do Jorge Matheus Que aí foi quando eu escolhi Qual que foi a música? Foi Eu Quero Só Você Ah, ia ser Foi ela É muito linda Então foi a partir dessa música Eu sempre sabia que eu queria ser cantora Aí eu só estava escolhendo ainda O ramo que eu queria seguir Aí como eu me apaixonei pelo Pelo sertanejo Eu consegui Criar essa minha carreira E seguir esse rumo Então Eu sempre gostei muito De vários estilos musicais Eu já gosto de Eu nem vendo a internet aí É? Cantando inglês Francês, alemão Ah, tá vendo? Então eu sempre gostei de Arby Que é o inglês Internacional Também de jazz Que eu gosto de escutar Aí por isso que eu introduzi também Tem saxofone Nessa música de trabalho Que bacana Parabéns Parabéns Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos a meus músicos Estão aqui presentes Parabéns Parabéns pelo trabalho de vocês também Porque eu sempre falo isso O artista pode cantar bem E ser bonito Se não tiver uma boa banda por trás Não adianta nada É o neto? O netinho aqui O Tiago e o Ramon Eu gostei do Tiago O cabelo do Tiago é bonito O cabelo do Tiago Então essa história que a gente fez Pra Vendaval É que são duas pessoas Que se amam muito Como sempre tem que ter o amor Claro, verdade A pessoa não vive sem amor, gente Então, é duas pessoas Que se amam muito Mas tem uma pessoa Que é bastante orgulhosa Sabe? Aquela orgulhosa E tipo Você é o amor da minha vida Mas não admite Mas não Você é o amor da minha vida É meu tudo Mas, gente Tem que fazer por merecer, né? É verdade Se não afilando O Zé Golinho sabe disso Chegou atrasado É verdade Na gravação, né, Zé Golinho? Parabéns, né? Gosto para que ele castiga, viu, Zé Golinho? Então essa aí é a Vendaval Vamos lá, então? Vamos curtir, então Fernanda Vegas Essa é chique Bora lá Chegou em casa Nosso amor é o Vendaval Seu beijo venenou Se tornou fatal E é assim Que era esse jeito tão gostoso E eu vou levando a vida Sou garinhoso E eu não sei como Viver se não for com você Então tem que Fazer, fazer por merecer Eu não sei como Viver se não for com você Então tem que Fazer, fazer por merecer Fernanda Vegas Com você Aqui no Odaí, hein, gente? O melhor do Brasil Arrocha, aê! Meu Deus, gente! Aê! Que coisa boa! Fernanda Vegas Falei pra hoje Tô feliz Todos os dias Tô feliz Faço o que eu gosto Ando sempre bem acompanhado Dos meus amigos Claro, da boa música brasileira E também, claro Entre os seus lares Todos os finais de semana Levando a nossa alegria Levando a nossa música Até você, meu amigo telespectador Obrigado Parabéns! Gostei da música Bacana, bacana E esse aqui é o acústico Imagina a pancada que vem Tem que ouvir, gente Fernanda, como é que surgiu A música na tua vida? Quando você estava na barriga A mamãe já estava escutando Isso, mais ou menos isso Então, gente Eu sempre gostei bastante de música Como eu sempre falei Mas só que meus pais Me focavam bastante no estudo Sabe como é, né? Então era só estudo Terminar estudo E era esse o papo Mas só que eu queria saber de música Então teve que partir de mim Então eu ganhei um violão Aí começou tudo com violão Aí hoje eu já toco mais de oito instrumentos Se o pessoal quiser E se o seu trabalho Pode ligar no escritório Como é que faz? Pode, pode sim Ou entra no site Pode baixar no site Tem, tem tudo, gente É o 99056318 Daqui de Goiânia Então o DDD é 62 E também tem o Parabéns, assessora O e-mail pra contato Pelo menos alguém decorou o telefone do escritório Olha aí, gente É, mano Tem que decorar Tem também o e-mail pra contato Que é o FernandaVegasCantora Arroba gmail.com FernandaVegasCantora Arroba gmail.com Então vou mostrar aqui Antônio Carlos O mais novo trabalho Dessa menina que está parando Carioca Que está parando o Brasil Já viajou dos quatro cantos do país E parou aqui em Goiânia Coisa boa, hein? Então, gente Eu queria te dizer Que de todos esses lugares Eu nem falei, né? Nem deu pra falar Verdade Então, eu sou do Rio Carioca Mas só que eu já morei na Venezuela Você acredita? Morei também em Manaus Porque você era cigana? O teu pai era de circo? O que que era? Não, não É porque É o trabalho dele, gente Aí a gente ficava sempre viajando bastante Então eu já morei também em Manaus Então você é viajada, então, hein? Viajada E ainda viajo pros shows E tudo mais, gente E aí também Eu já agora estou aqui em Goiânia Pra ficar mesmo E de todas as cidades Eu sempre gosto de falar isso A que eu mais me identifiquei foi Goiânia E você acredita que ela é do jeitinho que eu imaginava? Ah, é? Eu não acredito como é, gente A vida Então, aí eu cheguei aqui E agora eu disse Eu vou ficar Aqui é meu lugar Então eu me senti na obrigação De compor uma música Pra Goiânia E o nome dela é Goiânia é meu lugar É? E você já fez ela? Já Então vamos cantar, então Bora ver Emmenagem a Goiânia Nossa querida capital de Goiás Claro, na voz de Fernanda Vegas Goiânia é meu lugar, hein, gente? Me apaixonei Quando o rock cheguei Eu encontrei O meu lugar Me apaixonei Quando o rock cheguei Eu encontrei O meu lugar Goiânia é meu lugar, hein, gente? Me apaixonei, quando aqui cheguei eu encontrei o meu lugar Me apaixonei, quando aqui cheguei eu encontrei o meu lugar Goiânia, Goiânia 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 E aqui me aqueço, como fogo na areia, no caio da noite O meu corpo incendi, daqui pra frente Nada mais será igual o meu mundo inesperado É o lugar ideal, Goiânia 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 Me apaixonei, quando aqui cheguei eu encontrei o meu lugar Me apaixonei, quando aqui cheguei eu encontrei o meu lugar Goiânia Fernanda Vegas, homenagem à Goiânia, nossa querida capital de Goiânia Eu também amo tanto Minha amiga Fernanda, vamos tomar uma água? Bora, agradar o patrão Agradar o patrão Então vamos falar disso aqui, já que você agradou o patrão Você vai olhar pra aquela câmera 2 ali Onde tá aquele rapaz que é uma lenda TV brasileira E chama agora os nossos comerciais Vamos lá gente, pros comerciais Vamos agradar o patrão, hein? É assim que se faz Já agradou meu patrão? Claro, tô aqui tomando o meu cafezinho gostoso Dá licença um pouquinho Estão servidos? Zé Goiânia, você não bebe isso aqui, né? Não Hum, café saboroso Bom, agora eu tenho um recado pra você meu amigo Minha amiga, você quer dar um descanso pra sua família Pra sua esposa, né? Que fica na cozinha a semana toda Pega a tua esposa, teus filhos, suas filhas E vai ali no Júnior Restaurante Fica aqui na Vila Nova Tem o endereço, o telefone, tem o site aí Com o ar-condicionado O maior service service do Brasil Estou sempre com a minha família lá Lá você come variedades de salada Pato frio, pato quente, pratos quentes O que mais tem, Zé Goiânia? Salmão, peixe, massas Massas, tem um monte de coisa lá E ó, preço especial Então você pega a sua família Você, meu amigo, né? Quer fazer reunião de negócio? Vai pra lá também Pega o seu convidado O seu empresário O seu amigo E vai pra lá Degustar um almoço Gente boa Um almoço top E um atendimento daqui Lá no Júnior Restaurante Um abraço a toda a equipe Que sempre tá curtindo o nosso encontro E essa empresa Eu avalizo e assino embaixo, tá bom? Né, minha amiga Fernanda? Inclusive o Fernando já tá convidado pra lá, viu? É, então bora Só é ligar Você manda um pulo lá domingo, né? Sair aqui do programa Você vai pra lá Ô, presente! Presente, gente Tá vendo? Ô, até que enfim Alguém deu um presente pra mim Obrigado De nada Vamos mostrar aqui Ó, que chique aqui Vamos mostrar aqui, Antônio Carlos Aqui Tem aqui porta-caneta O que que tem aqui mesmo? Que é caneta? É, pode colocar do que quiser Caneta Aqui tem um carrão zero bala Aqui também se for por aí Tem a foto dela aqui Que mais? Vamos pôr aqui em cima da minha mesa Tem mais fotos aí Até que enfim lembrar de mim Né? Tem a foto dela aqui Dá licença aqui Não se vai cair Aqui dá pra mostrar aqui Rapidinho aí? Vamos aqui Quer ver? Dá pra mostrar aí, Antônio Carlos? Aqui é tudo ao vivo Aí Isso É que o monitor aqui Tá piscando e piscando E a gente não sabe Quando tô no ar Viu? Viu, Marcos? Aqui? Aí Tá jóia Muito bem Isso aí Bom, Fernanda Já mostrei o presente que você me deu Né? Isso E eu gostaria que você cantasse O que que você está fazendo com esse instrumento, hein, menina? Então, gente Isso aqui é o cavaquinho Vou por aqui Ah E eu sempre, como eu te falei Eu gosto de compor com esses instrumentos Certo Então essa música que o Compuixo quer te esperar Ah Que é a número dois do CD Hum Então ela tem incluído o cavaquinho Então vamos cantar? Bora Vamos curtir, então Fernanda Vegas Essa aqui tem uma levada mais A gente vai lá pra Veneza, sabe? Aqueles dos barcos É, vem chique, gente Então bora lá, gente Pode ir Cintas batidas do seu coração Algo que vai além da paixão Preciso de você Comigo Só você ilumina o meu céu De sabor doce e mel Me leva ao paraíso Eu vou te esperar A noite inteira Sob a luz do luar Vou de qualquer maneira Eu vou te esperar A noite inteira Eu vou te esperar A noite inteira Sob a luz do luar Vou de qualquer maneira E eu vou te esperar De qualquer maneira Ao vivo, hein, gente Eu vou te esperar A noite inteira Sob a luz do luar Sob a luz do luar Ou de qualquer maneira Ou de qualquer maneira Eu vou te esperar A noite inteira A noite inteira Fernanda Vegas Que coisa boa Direto do Rio de Janeiro De Miami Las Vegas Ituiutaba Uberaba Manaus Manaus, Venezuela Venezuela Onde mais? Madrid Acho que já está bom, né? Ô, Zé Goni, faça favor Vem aqui O que você está fazendo Com esse violão Da Fernanda Eu, em primeiro lugar Você vai cantar uma? Opa, metai Eu fico aqui atrás Eu sou fã dela Meu fã Eu queria falar Você conhece ela? Muito Eu gosto muito Principalmente A mãe dela A Anitta Anitta? Qual a Anitta? Anitta A mãe dela Minha mãe A mãe dela não é Anitta É a cara dela Vixe, gente É a Anitta Você vê o jeito dela cantar E parece que ela está cantando Pra mim Zé Golinho Eu vou te esperar De qualquer maneira Obrigado Você pegou o violão aí? Você vai cantar alguma coisa aí? Eu estava só acompanhando ela Ele estava acompanhando ele Como é que é? Então canta aí uma aí Eu vou te esperar Essa você já cantou Não, mas eu dei conta agora Você está ruim de ser vizinho Não, não Eu estou um pouco emocionado Bonita Obrigada, gente Posso continuar o programa agora? Já contou o teu pé Deu teu recado Pode Eu queria ficar Trocar ideia com ela Depois do programa Você é comprometido? Tem segurança lá Com a música Com a música Pronto Meu nome é música Ô papai Então dá licença agora Pode ir embora Pode Qualquer coisa Estou no camarim esperando Viu? Dá o valor Vou levar Você vai lá atrás Leva o cavaquinho Vou levar o cavaquinho Vambora o cavaquinho Ele quer o cavaquinho? Ai, desculpa Aqui assim mesmo Aqui é ao vivo Só o Zé Golinho Zé Golinho Você faz eu perder O que eu vou fazer aqui? O que eu estou apresentando aqui? Nunca achou Tá falando Perdiu Dá licença aí Opa Fernanda O pessoal quiser contratar teu show Qual que é o telefone novamente? Ah tá, de novo né Então O DDD é 62 062 Isso 99056318 E você vai com a super banda Cantando tudo Olha gente Não é eu que estou falando O pessoal que vai para os meus shows Eles dizem que é bem para cima Bem para cima mesmo Porque a gente gosta de colocar um pouco de funk Um pouco de pagode Como eu disse É você do Rio de Janeiro De cantar né Tem que ter um pagode E também tem clássicos Já ouviu It's a Rainy Man? Já Essa também vai O pessoal pira Tá chovendo Então você faz isso Isso é um baile É uma banda Isso gente Tem várias coisas E tem dança Coisa boa No videoclipe que eu fiz Da primeira música Que é a Vendaval Então nela também tem coreografia Ótimo Estou trazendo coreografia Para o pessoal dançar Ficar à vontade lá no show Vamos fazer o seguinte Então vou mostrar mais uma música Então Bora Antes que o produtor Manda-as embora Que já está estourado Nosso horário né Zé Golin Essa aqui é uma composição Que eu estou fazendo para eles Como eles são meus ídolos Eu tenho que presentear eles Quem que você vai presentear? O Jorge Matheus O Jorge Matheus Fiz essa composição também Para eles aqui Muito linda O nome dela é Deságua e mim Esqueço de te amar E sinto aquela dor E aonde quer que vá É lá que eu estou E eu sinto o seu cheiro Vem Me chamar de amor Eu me louca sou E estremeço no alto Na paixão Vem fazer de mim Dono do seu coração E o mistério É minha eterna flor Esqueço de te amar E sinto aquela dor E aonde quer que vá É lá que eu estou E eu sinto o seu cheiro Vem Me chamar de amor Eu me louca sou E estremeço no alto Na paixão Vem fazer de mim Dono do seu coração Hoje eu te quero Viagem e volta Tem que viajar e voltar E volta Parabéns do trabalho A vocês mais uma vez Eu seja bem-vindo também No programa Agora já estou estourado Passei aqui e estourado Agora você vai estourar Ele tem o poder Não sei de que É magia que você tem Passa aqui e estoura Obrigado Obrigado a vocês Claro meus amigos Minhas amigas Aqui de Goiás Do Brasil todo Pelo carinho Pela audiência Lembrando Dia 31 agora de janeiro Gravação do DVD De Paulo e Paulino Mais uma super produção Da Terra Produções Você vai gravar aqui em Goiânia Dia 31 de janeiro De 2015 Vocês são os nossos convidados Depois mais pra frente Eu vou dar mais informações Aonde vai ser gravado Mais uma produção Da Terra Produções Tá bom? Obrigado a vocês Pela audiência Espero que vocês todos Tenham gostado Do nosso encontro de hoje O programa foi feito Com carinho pra você Meu amigo De todo o Brasil Que curte o nosso programa Mais de 12 anos de existência Uma ótima semana Fiquem todos com Deus E eu volto claro Na próxima semana Com o nosso Trata Seu não encontro Tchau Goiânia Tchau Rafael Blat Tchau Zé Golinho Encerra o programa aí Minha amiga Vai lá Fernanda Mais um pedacinho Dá a fala gente Vai Aí Refrão hein Vamos lá 1, 2, 3 e Eu não sei como viver Se não for com você Então tem que fazer, fazer por merecer Eu não sei como viver Se não for com você Então tem que fazer, fazer por merecer